Chiquemaster, a nossa noite vai ser hiper mega blaster, vem vem Chiquemaster, a nossa noite vai ser hiper mega blaster, remember Fala aí galera, beleza? E quem fala é o André? Então galera, tô trazendo aqui mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, eu vou tá iniciando uma série aqui de Farm Simulator 2015 Ou 15, sei lá, não faz Então galera, nessa série aqui eu vou tá jogando com alguns mods aqui E ao decorrer dela talvez eu vou instalar mais alguns Tô com esses mods aqui que eu achei bacana Então, vamo lá Eu vou fazer no mapa original mesmo Começar uma nova carreira aqui Começando a normal Tem alguns mapas aqui, ó Mas eu vou usar esse aqui, que eu achei louco Vai ser esse aqui Assim mesmo Então galera, daqui uns dias lanço o Farm 17 Eu já comprei ele então pra fazer alguns vídeos aí também Então, é isso aí Eu quero manter tipo uma fazenda mais brasileira assim, mais real Vai ser, tem uns trator brasileiro, umas máquinas brasileiras Tem uma criação de agrada aí também E aí sim, vamo ver aqui Demorando de carregar, carregou Já tô familiarizado aí, como se diz Aqui Tem esses trator aqui Eu vou vender as, eu vou pôr Essa máquina aqui pra Já pra ir arrumando aqui, ó Essa aqui é uma Comila, sei lá como é que fala Eu vou pôr ela pra Ficou lendo aí Eita Deixa eu mostrar tudo que nós tem Vou vendo, quer ver Esses aqui Esses aqui Vou vender eles e comprar Outras máquinas, eu acho Ou o trator brasileiro, não sei Quer ver? Desse trator aqui Desse aqui, esse aqui também é top Comprar um desse e um desses, talvez Esse aqui é baratinho Vamos vender aqui Vamos vender aqui Vender esse e deixar um desse aqui Agora vou entrar na loja Comprar um Valmet Desse e uma Ciferds Bom que ele é de Lambda Eu vou importar Sair daqui pra Fazenda Aqui E E ó Bem loucos Estava todos lá Eu vou buscar esse aqui primeiro Não, esse Como é que eu faço? Esse O interior dele é bem top Galera Vocês podem ver aí Ainda galera Eu tenho que escolher o nome Pra essa série aqui também Fica uma coisa bem daora Pode ver que Será que ele vibra? Vou tentar Dirigir pra dar um tom de Mais realidade Então Tô fazendo uma Ciferds Eita Rodopio Se tem uma na loja Tem outra aqui Eita Esse aqui vai ficar por conta do De carrear o O trigo aqui então Já encheu já? Não encheu ainda não Vou deixar esse aqui Tô aqui com o mod pro carinha andar mais rápido também Eita Eita Andando não é mais devagar Eita Eita Não sei porque não Tô aqui com o Val Medic também Esse aqui é top É o Ronk Viu? Eita 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 Eu ia vender a palha aqui Só que antes tinha começado um outro mundo aqui Eu tinha começado a gravar nela E uma 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 Como fala? Uma carroça dessa aqui ó Um vagão desse aqui Só que grande mesmo Aquele segundo aqui Esse aqui ó Cadê? Cadê? Esse aqui Esse aqui ó Em dia só Dois mil parece De palha Então eu vou emitir um arado nesse aqui mesmo E deixar ele Eu mesmo vou Tentar passar Um arado desse aqui E é nóis Tamo junto Tem que tá ficando ruim não Tá aí o nosso funcionário aí colhendo o trigo todo aí Eita Aqui o trato vai dando uma derrapada aqui Cê tá doido Oito por hora Oito Vai chegando no sete ó Leitadeira tá mais rápido Deixar aqui na primeira pessoa que eu curto mais Eita Caiu Primeira vez já foi Eita Desceu o arado ali O arado não né A grade Agora não é parça ele aqui é só o ouro Se fosse tudo retinho dava pra manter uma velocidade de uns 16 caindo aí ficava só o ouro então Eu tô com o mod ali de gastar o diesel ali Eu tô com o mod ali de gastar o diesel ali Como normal né Pra gastar mais ali Daí fica real Aqui no tempo que eu vou descarregar ela aqui eu vou deixar o funcionário aí grande na terra aí pra nós aí Tô aqui com o nosso Tô aqui com o nosso Macei Fergus 698 698 Ele é até fortinho Eita 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 Esse cara Esse cara é da hora Esse cara é da hora Esse cara é hard de cor Eita aí ó Eita aí ó Haha Não sei o que que eu vou plantar galera Não sei o que que eu vou plantar galera Deixa eu ver o que que eu ponho Eu vou plantar acho que Eita eu tô com o multifruti aqui também Vou plantar a canola eu acho Eita Aí depois eu faço a Começa a tratar de algumas vacas também Eu acho que esse aqui é cevada né Tem muito tempo que eu não jogo Deixa eu ver aqui 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 Não Aqui ó O canola que eu quero É É arvinho isso aqui, eu vou meter na plantadeira aqui e deixar arvinho, ó. Será que dá pra dar umas quebradas de asa aqui? Eita, esse trator abre as portas. Eita, não tinha visto não. E abre tudo, velho. Abre aqui atrás. Não abre não. Deixa aqui aberto pra entrar um ar. E entrar uma poeirinha também. Não, velho. Essa aqui não pode não. Pronto. Eita, essa faia aqui foi eu ou foi a que deixou... Nada, foi eu. Deixa eu ver o que mais gente tem aqui na fazenda. Cê tá doido, ó. A gente não tem quase nada aqui ainda não. Mas, ó, alguma hora aí essa fazenda fica movimentada. Cê tá doido. Deixa eu ver aqui. Tô testando, tô plantando esse aqui. Eita, velho. Veio dois trator desses. Comprei dois sem querer. O que que eu faço com esse aqui, já? Vou deixar ele guardado, eu acho. Ou ele é mais forte que aquele deus lá? Vou ver ali. Deixa eu ver aqui qual que é mais forte. Esse aqui tem cento e cinco cavalos. Cento e quarenta e três. E... Quase a mesma coisa. Esse aqui tem cento e trinta e cinco, parece. Não sei o que que eu faço com ele, eu vou deixar ele. Vou guardar ele ali. E aí? Esse aqui, né? Vou guardar ele aqui. Sou muito mostoríssimo. Esse aqui tá doido. Tá aí, guardadinho. E aqui tá tudo dando bem aqui. O sator plantando, engrandeando. A coletadeira correndo ali. Aqui é a fazenda hardcore. E a bruis. Vamos descarrega. Esse aqui já dá uma vez aqui. Vamos descarregar. Esse aqui já dá uma vez aqui. Galera, eu sou muito mostorista, cê tá doido. O bagulho aqui vai encher, 96% pra lijar, eu já vou descarregar ele aqui, aqui já tá plantado, mas eu não posso passar ali, eita, passou direita. Aí o tal do treino, tudo saindo aí, é bom que essa carritinha de bascula saindo aí mesmo, engatar os cabelo hidráulico ali, essa aqui é a doida. Eita, mas que bagunça. Vou fazer assim, tirar uma fotinha aqui pra ficar de capa do vídeo. Deixa eu desativar isso aqui. Assim mesmo. Aí ficou top. Agora a gente tira essa salada nossa aqui, que é a doida. Que é o carinha meio inteligente, né? Então galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, depois a gente continua aí também. E... Obrigado por ter assistido até aqui. Comentem aí se vocês querem continuar certo, talvez eu comece uma também de ouro truque. E aí também, depois eu vou começar uma de farm 17 aí, assim que lançar. E é nóis então galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Dê um like favorito aí, que ajuda pra carai. Então... É nóis. Falou. Tudububigal. Tudububigal.